Eu achei legal esse Riftstone mostrar pra vocês, que eu não tinha visto ele ainda, tá ligado? E tipo assim, mano, é literalmente numa ilha, mano. E tipo, mano, imagina tanque aqui jogando os caras pras beiradas, tá ligado? Mano, é literalmente uma... Tá numa ilha Riftstone, tá ligado? Tem uma ponte, que jeito? Aquele jogando na água na... Aquele jogando na água, é verdade. Tem que ver se vai funcionar, né? O vento na água, né? Porque se a galera tá na água, a roupa tá molhada. Então o vento não levanta, não é mesmo? Cara, eu vi um vídeo hoje de um coreaninho, cara. Os caras me mandou pra mim, tá ligado? Eu falei, ele falou assim, ô Marco, tem um cara lá no Coreia que... É... Ele joga de staff, espada e escudo. Eu falei, não faz sentido nenhum. Eu, cara, você também acha. Mas o cara é brabo, vê aí. Mano, o cara joga desde o começo do jogo de staff, espada e escudo. Puxa a cal, joga pra caramba. Ele não dá muito dano não, tá ligado? Ele fica mais... Mas ele não morre, mano. O cara não morre, tem um monte de utilitário, ele joga com congela na barra, tá ligado? O guardião dele é aquele que dá bait no chão e bufa crítico quando tá bindado, tá ligado? Cara, uma coisa que vai ser muito legal é vídeo com a jogabilidade em grupo das novas skills, cara. Tipo assim, galera, não é por nada. Você que jogou beta, você gostou do jogo, assim, tal. Esse é o seu estilo de jogo, porque pode ser que não seja, tá tudo bem. Eu consigo ver nada jogando isso aqui por anos. Vocês têm essa sensação? Eu tenho a sensação de eu falar assim, mano, isso aqui é um jogo pra jogar pra ano, tá ligado? Eu joguei três anos e meio de mira, vai, dei uma pausa agora, mas tipo assim, cara, isso aqui eu consigo ver, mano. Os caras tá soltando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que você fala assim, mano, é bagulho doido, mano.